Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não conhece o canal, meu nome é Mila. Hoje temos um bracelete diferente para ser feito, ele é feito todo em cristal. Aqui eu tenho o rosa quartzo e aqui eu tenho o quadradinho, certo? Ele é bem maleável, ele é um pouquinho pesado, ele demora um pouquinho para fazer, mas ele fica bem bonito. Aqui ao lado eu usei miçanga de número 15, para fazer esses biquinhos, assim não fica parecendo a linha. Eu usei linha amarela porque eu não tinha branca, mas ela some, a cor vai sumir e vai ficar branca de qualquer forma. Eu usei um fecho magnético, assim. Ele é muito bonito. E vocês vão dar algumas voltas, então ele vai ficar bem firme, fica bonito, fica bonito mesmo. Certo? Espero que vocês gostem. Para vocês que ainda não conhecem o canal, dêem uma olhada, nós temos bastante vídeos. E se vocês gostarem, subscrevam, deixem o joinha de vocês. Pois assim o canal cresce e eu poderei fazer mais vídeos, desde que eu não tenha patrocínio de ninguém. Por isso que quando vocês pedem para mim, onde eu compro as miçangas, a linha, fica difícil eu ficar fazendo propaganda, né? Mas chequem nas lojas de bijuterias ou nas lojas que vêm de miçangas, eu creio, vocês vão encontrar tudo lá. Linha, sempre use linha para pesca, eu acho que é a melhor que tem. Porque hoje em dia não existe somente a de nylon, existem outras linhas bem fortes que não é de nylon. Certo? E é bem maleável, é como se fosse uma linha de algodão, ok? Então, vamos para a lista de materiais, certo? Vou deixar ele aqui, ficou muito bonito. Vocês podem fazer com pérolas ou ele todo com cristal transparente ou com pedras, aí vai do gosto de vocês, ok? Nós vamos usar miçangas de número 11. Vamos usar miçangas de número 15. Aqui eu usei pedra semi-preciosa, que é o quarto, ela é pedra mesmo, é rosa quarto, bem bonitinho. Certo? Mas vocês podem usar o que vocês quiserem. E aqui eu tenho cristais quadradinhos, certo? São em cubos de 4 milímetros. Aqui também é de 4 milímetros, miçangas de número 15 e miçangas de número 11. Nós vamos precisar... Deixa eu pôr mais pra cá pra vocês verem. Agulha, agulha número 10. Linha, linha pra pesca ou linha pra joalheria. Vamos precisar de uma tesourinha. Vamos precisar de um alicatinho. E um isqueiro. O alicatinho é sempre bom ter em mãos, porque... Sempre acontece da linha enroscar. E pra gente não machucar a unha ou os dedos, É bom que tenhamos sempre um alicatinho em mãos, ok? Eu vou dar lista de material em inglês também, porque senão o povo reclama. Sempre reclama. A first part. Here I have 11.0 seed beads. 15.0 seed beads. I have pink quartz, rose quartz, 4 milímetros. And crystal cubes, 4 milímetros also. I used the magnetic clasp. You can use it wherever you like it. Yeah? Ok, então vamos para o tutorial de hoje. Espero que vocês gostem. Aqui vamos dar o início com quatro miçangas de número 11. E eu levo até o final da linha. Assim. E subo por duas. Assim. Puxou. Ficará assim. Eu vou descer mais uma vez aqui. Aqui. Aqui eu vou dar dois notos. Pra que fique firme. E esse rabinho nós vamos usar depois para colocar o fecho. Assim. Então, saímos com a linha aqui, vamos subir novamente. O rabinho fica pra baixo. Assim. Pego mais duas número 11. E subo. Vou descer pelas duas que acabamos de colocar, assim. E puxo. Pego mais duas de número 11. Venho aqui por cima, assim. E puxo. Vou subir pelas duas últimas. Assim. Vamos fazer isso quatorze vezes. Subo. E desço. Vou descer. E subo. E vou descer. E vou descer. Assim. Quatorze vezes. Desço. Desço. E subo. Usando aqui sempre a de número 11. Onde eu levo a nozinha. Assim. Vou subir. Sempre puxando bem a linha. Pra que não apareça. Assim. Eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Tem que fazer mais duas vezes. Um, dois, três, oito, dez. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Pegamos mais duas de número 11. Desço apenas por uma. Puxo. Sempre agitando aqui pra que ela fique um Vzinho e esses dois furinhos para cima. Descemos aqui e eu subo na próxima. Assim. Puxo. Vou colocar mais duas. Saí neste, entro neste de cá. Apenas uma miçanga. E puxo. Isso vai ser feito, ops. Isso será feito até o final. Subo a próxima. Assim. Puxo. Pego mais duas. Aqui somente as de número 11. Até o final. Subo. Aqui. Puxo. Assim. Mais duas. Desço. Subo a próxima. Eu subo uma e desço uma. Assim. Mais duas. Mais duas. Subo. Ela tem que ficar assim. Mais duas. Desço. E subo. Aqui é a última. E coloco mais duas. E aqui na última miçanga. Eu vou virar. Porque. Fica mais confortável. Veja que saímos aqui. Agora eu vou pegar três de número 15. Fiz de novo. Nós saímos aqui. Vejam bem. E vamos entrar aqui na de cima. Isso é para que... E esconda a linha. Não fica aparecendo linha. Do lado. Vamos fazer mais uma vez. Da mesma maneira que fizemos. Agora usando a de número 11. Eu saí aqui e vou entrar nessa de cá. Desci uma e subo uma. Assim. Mais duas. Desço. Desce uma. Sobe uma. Entro nessa de cá. Eu coloco mais duas. Desço. Subo. Desço. E subo. Desço. Acerte o máximo que vocês puderem. Para que elas fiquem bem certinhas. E aqui eu coloco. As duas últimas. Nessa de cá. Assim. E puxo. Eu vou girar. Porque fica mais confortável. Trabalhei sempre da forma mais confortável para vocês. Vou pegar três de número 15. 15. E vou subir aqui. Veja que saímos aqui. E eu subo na primeira. E puxo. Assim. Para que forma esse biquinho. Aqui eu vou pegar. Dois de número 11. No número 11. E vou descer aqui. Agora nós vamos mudar um pouco. Certo? Eu vou descer. E vou subir. Mas aqui prestem atenção. Que eu não vou colocar a miçanga. Eu vou apenas descer. E vou subir essa ao lado. Assim. Eu vou colocar mais duas de número 11. E desço aqui a próxima. Sempre acertando. Vou subir. Subir. Puxando bem ali. Vou descer. Sem miçangas. E aqui eu subo. Vejam que estamos colocando uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Pego mais duas. E desço. Assim. Vou subir. Vou descer. Sempre descendo apenas uma. E subindo também apenas uma. Aqui. Vou colocar mais duas. E desço aqui. A última. Assim. Vou girar. Vou pegar. Três. Número 15. Firtinou. E vou subir. A próxima aqui. Assim. Deixa eu puxar essa linha. Ela não pode ficar no caminho. Aqui fizemos o biquinho. Apertamos bem. Vou pegar mais duas de número 11. Na verdade. e desço. E desço. E desço. Duas. Assim. Subo uma. Sem miçangas aqui. Desço. Desço uma. Uma. Assim. Aqui eu subo. Duas. pego mais duas de número 11. E desço duas. Assim. Opa. Aqui eu peguei três. Só um minuto. Tem que quebrar um. É assim. Subo a próxima. Sem miçangas. Desço. Assim. E agora eu subo duas. Assim. Vou pegar mais duas miçangas. e desço duas. Assim. Acerto. Ela bonitinha. Vou subir uma. Sem miçangas. E vou descer. Uma. Assim. Puxo bem a linha. E vou subir duas. E aqui eu coloco mais duas de número 11. Uma. Duas. E desço. Eu vou virar. Saímos aqui. Sempre puxando a linha. Pra ficar um trabalho bem feito. Eu vou pegar três de número 15. Fique no. Saí aqui. E subo a próxima. Isso. Nós vamos fazer toda vez. Que tivemos que. Fazer o estapal. Ela vai ficar esses biquinhos. E vai esconder a linha. E aqui eu vou pegar. Duas. Número 11. Número 11. E desço. Uma. Apenas uma. Aqui. Certo. Aqui nós vamos começar a colocar. O cristal. E a pedra. Então, eu vou começar com o cristal. Veja que eu desci apenas uma. E aqui eu vou subir essa primeira. E puxo. Acerto bem o cristal. Pego mais duas de número 11. E desço a próxima. Apenas uma. Assim. E puxo. Acerto. Ela bonitinha no lugar. Vou pegar. Um quarto. Vamos dizer uma bolinha. Certo? E entro aqui. Apesar que o quarto também é cristal. Pego mais duas. E desço apenas uma. Assim. Vou pegar mais um cristal. Sempre intercalando. E subo a primeira. Assim. Puxo bem. Acerto elas bem no lugarzinho. E pego. E pego. Mais duas número 11. E entro na primeira. E puxo. Certo? Eu vou girar. Saímos nessa de baixo. Vou colocar três de número 15. e desço a primeira. E sogo. Saí aqui e sogo na primeira. Assim. E puxo. E puxo. Assim. Aqui eu vou pegar três. Não, não. Não, não. Eu tenho que descer três aqui. Eu vou até voltar. Pra não atrapalhar vocês. Certo? Então, aqui. Colocamos o biquinho. Colocamos o biquinho. Eu vou pegar duas. e entro na primeira e na segunda. Assim. Vou entrar em duas. E puxo. E já faz parte. Não é? Vou entrar pelo cristal. Assim, pelo cristal. E vou puxar. Aqui eu vou subir. Duas. Assim. E puxo. Assim. Pego mais duas de número 11. Number Lava. E desço. Duas miçangas. Assim. Eu tenho as duas aqui. E vou descer duas. Ou eu vou. Assim. Desço duas. Puxo. E entro. No cristal circular. Assim. E vou subir. Duas. Assim. Eu vou pegar mais duas. Vou descer duas. Assim. E puxo. Entro no cristal. Puxo a linha. E vou subir. Por duas. Aqui. E puxo. Vou pegar mais duas de número 11. Vou descer a última. Puxo. Puxo. Tá certo. Bonitinho. Assim. Vou girar. E aqui eu vou colocar três de número 15. Filipe de nó. E subo aqui a próxima. Vou pegar duas de número 15. De número 11. 11. Eleva no. E desço uma. Somente uma. Puxo. Certo. Puxo bem. Pra que fique certinho. E aqui eu vou pegar três de número 11. E desço. Eleva não. E subo. Vou passar direto. E vou subir aqui. Assim. Puxo bem. Mais duas de número 11. E desço a primeira. Sempre colocando certinho no lugar. Vou pegar mais três. Passo aqui direto e subo na primeira após o cristal. E puxo. Assim. Vou pegar mais duas. E vou descer uma. Vou pegar três. Número 11. E passo aqui na primeira. Assim. Pra se ajeitar. Vai que fique bonitinho. E na última eu pego duas. Número 11. E deixo aqui a última. Assim. Sempre acertado. Porque não importa o mesmo. Vou girar. Aqui eu pego três. De número 15. Filipe no. E subo. Da mesma forma. Saímos aqui. E vou entrar aqui. Vou pegar duas número 11. E desço duas. Vou passar por essas três que aqui estão. pelas três. Vou puxar. Vou puxar. E subo por duas. Vou puxar. E subo por duas. assim. Vou passar por essas três que aqui estão. E subo por duas. 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 Vou pegar mais duas de número 11. e subo por duas. E subo por duas. E subo por duas. subo por duas, pega mais três. e subo por duas também. e subo por duas de número 11. e subo por duas de número 11. E aí e agora aqui e vamos fazer vocês fazem da maneira que vocês acham melhor eu vou intercalar não vou colocar as fileiras iguais então aqui eu vou colocar no quarto eu saí aqui e vou entrar nessa primeira de cá sempre acertando esse aqui eu pego mais duas de número 11 em apenas uma e agora eu pego um cristal quadrado e entra aqui na primeira E aí E aí E aí e assim E aí E aí e vou colocar outro quadro o que entra aqui na primeira as duas de número 11 o entro na primeira oi 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 e esse é o número 11 naquela o três número 15 filho tirou e entrou eu arrumei bem o biquinho para que ele fique bonitinho no lugar as duas o número 11 desço duas e assim eu passo pelo cristal o chupo duas eu coloco mais duas o número 11 e desço duas e sim eu faço pelo cristal eu vou subir duas e colocar mais duas de número 11 e desço duas eu faço pelo cristal o chupo duas vou colocar mais duas e desço a última vou girar vou colocar três o número 15 e aqui vai ser feito o biquinho e aí eu vou colocar duas e desço uma e sim eu vou colocar três o número 11 e venho aqui e venho aqui subo uma e sim eu coloco duas número 11 e desço uma e aí e aí e aí eu pego mais três e aí e aí eu subo a primeira passando o cristal e assim eu vou pegar mais duas e aí e aí e aí eu vou pegar três e aí 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 o tiro eu vou fazer o biquinho e aí e aí daqui por diante vai ser exatamente da mesma forma e olha como tá ficando bonito e aí vocês vão colocar os 2 número 11 e 10 2 E aí e aí vai passar pelas 3 aqui e aí e vai subir duas e aí e Então, vamos pegar duas, vamos descer duas e passamos aqui pelas três. Assim. Subimos as duas que estão ao lado. Assim. Vou colocar mais duas e vou descer duas e passo pelas três. Assim. E subo duas. Certo? Vou colocar mais duas, desço uma, que são as duas últimas, giro, sempre coloco certinho, e coloco três. E subo. Ok? Daqui por diante, vocês farão sozinhas, até o final. Ele ficará assim, vai ficar um bracelete muito bonito. Certo? Façam até o final, o tamanho exato do pulso de vocês. E eu volto pra que façamos essa última parte e colocamos o fecho. Até já. Aqui eu já coloquei a minha última parte com os cristais. E agora vamos dar o acabamento. Eu vou entrar aqui. Não vou colocar as duas miçangas. Eu entro sem as miçangas. Assim. Vou colocar apenas dois. Número onze. Assim. Entro aqui. Vou colocar apenas dois. E entro aqui. Assim. Desço. Coloco apenas duas de número onze. E entro aqui. Assim. Não coloco nenhuma para descer. E deixo aqui a última. Vou girar. Vou girar. Assim. Passo por essa de baixo. Assim. Agora eu coloco três de número quinze. e vou entrar nessa aqui. E vou entrar nessa aqui. Assim. e subo uma. Ajeitar ele assim. Depois ele ajeita por si mesmo. Assim. Duas. Número onze. E desço. A próxima. Ele vai ficar um pouco tortinho. Mas depois ele se ajeita. Subo. Eu coloco. Mais duas. Número onze. Desço a próxima. E subo. A próxima. Assim. Não se preocupem. Que ele tá tudo torto. Mas. Ele. Volta sozinho. Fica certo. Assim. Subo. Essa. Mais duas. Número onze. Deixo. Uma. E subo. Na próxima. Mais duas. E desço. E subo a próxima. Mais duas. E desço aqui. Na última. De número onze. Agora nós vamos acertar. Toda essa bagunça que aqui está. Assim. Vou pegar três. Número quinze. Fifty no. E subo aqui a última. Assim. Vou pegar duas. Desço. Desço. Acerto. E subo. Na próxima. Mais duas. De número onze. E desço a próxima. Ela se ajeita. Subo. Mais duas. De número onze. E desço. Desço apenas uma. e subo a próxima. E subo a próxima. Que é essa. Assim. Mais duas. Desço. e desço uma. e subo a próxima. Mais duas. deixo uma e subo a próxima mais duas deixo uma e subo a próxima e deixo uma e essa já é o último e hoje é Vou pegar três, número 15, 15, novo, aqui. Embaixo tem os três, então, o que já temos aqui já... Ela ficará assim. Agora, vamos vir com o fecho. Tem que pôr dessa forma. Eu vou pegar duas de número 11. Aqui misturou tudo, porque o meu gatinho veio passear aqui. Então, ficou um pouco de bagunça. Mais duas de número 11 e entro pela mesma. Só que pelo outro lado. Assim. Assim. Deixa eu ver se ele está do lado certo. Porque depois aí complica se a gente põe do lado errado. Isso, tá certinho. Assim. Assim. Eu passo mais uma vez. Porque fecho é bom sempre reforçar. Volto pelas duas. E passo aqui pela mesma onde saímos. Agora, nós vamos colocar todas elas juntas. Eu tenho que ver direitinho onde que vai ficar o fecho. Então, eu vou entrar por essa. Por essa outra que aqui está. Assim. Puxo. Entro. Mais essa e essa. Assim. Aí nós vamos ficar juntinhas. Aqui vamos colocar mais duas de número 11. Entro na parte de cima do fecho. Pego mais duas. E volto pela mesma que eu já tinha saído, mas pelo lado oposto. Assim. Mais uma vez. Entramos. E voltamos. Pelas duas que estão aqui atrás. Escondidas. Uma. Cadê a outra? Assim. E volto pela mesma miçanga. Puxo bem para esconder a linha. Vou passar por essas duas. Não. Por essa. Por essa. Vou ver onde eu tenho que costurar. Eu tenho que passar mais uma. Bom, vocês usam o fecho que vocês gostam. Eu coloquei esse porque era o mais largo que eu tinha. Eu pego duas. Mais duas. E volto. Pela mesma que havíamos colocado antes. Vou voltar por aqui para não atrapalhar. Oi. Eu não sou boa para colocar fecho. Tenho pavor de fecho. Assim. Passo novamente para essas duas pelo fecho. Pelas duas que estão aqui atrás. Assim. Puxo bem para não aparecer a linha. Volto pela mesma que eu já estava. Desde o início. Assim. Eu estou usando essa linha amarela porque eu estava sem a linha branca. Mas ela some a cor. Passo este e esse daqui. Assim. Mais duas. Número 11. Entro. Pelo último buraquinho. Pego mais duas. Aqui. E volto. Pela mesma miçanga. Assim. Vou passar mais uma vez. Pelo penúltimo buraquinho do fecho. Assim. Desço essas duas. Passo por aquela que iniciamos. Aqui. Puxo bem. E agora. Vamos colocar essa aqui. Na penúltima. Veja que elas ficaram todas próximas uma da outra. Pego mais duas no número 11. Entro no último buraquinho do fecho. Vou pegar mais duas. Volto. É magnético. Ele fica grudando na linha. Mais duas. Passo. Por todas elas novamente. Mais as duas que estão atrás. Vou voltar aqui. Por que ele fica mais fácil. Assim. Passo. Por onde eu comecei. Vou passar pela última. E descer mais umas duas. Aqui. E aqui vou dar os dois nozinhos. Não. Tem que passar por mais essa. Porque não dá pra esconder o nona de número 15. Aparecendo. E como eu disse. Essa linha amarela. Mas ela vai perder a cor. Entrei aqui onde não devia. Vamos ver. Não. Tá ok. Agora eu venho entre a número 11 e a número 15. Dou os dois nozinhos. Chegue pra que o nó vá no mesmo lugar. Os dois. Aperto bem. Passo. Por essas que estão. Assim. Puxo. Aperto. Pra que o nó vá dentro da miçanga. Aqui eu corto. E dou uma queimadinha. Certo? Deixa eu separar isso aqui. E aqui está o bracelete. O outro lado vocês farão o mesmo. Eu não vou repetir. Porque não há necessidade. É exatamente a mesma coisa. E aqui está o bracelete. O bracelete. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixe o like de vocês. Pra quem ainda não conhece o canal. Chequem. Temos muitos vídeos. Não esqueça de deixar o seu joinha. E até o próximo vídeo. E assim ele ficou. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Vou pôr perto pra vocês verem. Ficou bem bonito. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.